Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer mais uma vez. Me chamo Luciano Michel e desde agora eu já peço que você deixe o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, que é para o YouTube, né? Saiba que esse vídeo é importante e assim ele possa divulgar esse vídeo para mais pessoas e também que para você, principalmente, não perca os próximos vídeos e, quiçá, seja notificado no seu YouTube aí nos próximos vídeos. Então se inscreve no canal e deixa o seu like aí, tá bom? Porque a aula de hoje vai ser muito interessante. A aula de hoje a gente vai falar sobre valorização de uma ação graficamente, tudo bem? Eu preparei um conteúdo bem massa aqui pra gente, trouxe um estudo de caso, tá bem? Um exemplo muito interessante. Porque se você for pensar bem, tem algumas pessoas que falam muitas vezes que sabem como é que uma ação se valoriza. Elas pensam que cresce linearmente, exponencialmente, né? Exponencial tudo bem, mas não de maneira linear. Geralmente é uma maneira mais logaritma, sabe? Não geométrica. Ela não é reta, não. Geralmente ela é logaritma, ela segue uma linha e depois ela explode. Vamos falar mais sobre isso agora, tá bom? Peço só um segundo aqui. Bem, vamos lá. Vamos para um gráfico de um ano, tá bom? Vamos jogar aqui um exemplo de um gráfico de um ano. Gráfico de um ano, tá bom? Vamos para um gráfico de um ano. Como as pessoas pensam? Como as pessoas pensam que isso acontece, certo? Como as pessoas pensam que isso acontece? As pessoas pensam que é de maneira linear, né pessoal? As pessoas pensam que cresce de maneira linear. Que é, no caso, uma linha reta, mas na verdade, logo em breve eu vou mostrar para vocês. Mas vamos debater para ver se realmente isso é verdade. Linha reta, né? Que não vai ter quedas. Sem quedas. As pessoas, muitas delas, imaginam isso, né? Quando a gente fala de mercado de ações, tá bom? De bolsa de valores em ações da bolsa de valores. Isso aqui é aquelas pensas, né? Que vai ser uma linha reta, né? Vai ser assim, ó. Então eu vou comprar aqui a R$12,00 e aqui eu vou estar a R$28,00, ó. Ganhei muito dinheiro, né? Ganhei muito dinheiro aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Mas realmente... E agora a gente vai abrir o como realmente, como realmente é. Como realmente é, Luciano? Me diz aí, como é que é. Bem, gente, eu gosto muito de definir movimentos de ondas. Se você sacar essa, você tem... É bem sucedido nos investimentos. Movimento de ondas, tá bom? Vai ter vales. Quando eu falo de vales, eu tô falando... É nisso aqui, ó. Movimento de ondas. E quando eu falo que vai ter vales, é porque vai ter isso aqui, ó. Bem aqui, é um vale. Ó, aqui é um vale. Aqui é um vale. E aqui também é um vale. E vai ter... Como vai ter vales, então a gente também pode dizer que também vai ter picos. Que também vai ter picos. E o pico são o quê, Luciano? Bem, aqui, ó, é um pico e aqui é um pico. Pico eu vou levantar bem aqui um dois. E bem aqui eu vou botar um dois. E bem aqui vales eu vou botar um. Eu vou botar um aqui. Um aqui e um aqui. E aqui um dois. Que é pra vocês saberem, tá bom? Vale, vale, vale. Pico e pico. Pico, vale, vale. É, aqui é um pico, né? Não tem como ser um vale. Pode, podia ser aqui, mas é um pico também. Bem, vamos lá. E agora vamos ter também o quê? Nós vamos ter também correções. Nós também temos correções. Verdadeiramente, nós temos muitas correções. Nós também vamos ter suportes. Tudo bem? Nós vamos ter suportes. Vamos ter também resistências. Resistências. E o Luciano me diz aí o que são essas correções. Bem, essas correções são justamente, gente, esse espaço bem aqui, ó, que ela sobe. Esse bem aqui é um aumento de valorização. Aqui, eu posso dizer que isso aqui é um upside. É o momento de que ela tá buscando o preço dela. O que ela realmente tá valendo. Ela vai buscar um upside, tá bom? Mas o upside total é geralmente aqui. É o pico máximo que ela pode chegar. O upside dela máximo. Mas aqui, pode-se dizer que é um momento de valorização e um momento de upside. Tá subindo, né? Buscando o que realmente ela vale. Vamos ter resistências, suportes, volume e profundidade. Isso aqui também é legal. Volume e profundidade. Profundidade e gap. Vamos também gap. Esse gap aqui é muito ligado pra quem é trade. Quem é trade, de vez em quando eu faço um trade, um swing trade, um position. De vez em quando eu faço um trade, três ou outro, um day trade. Mas, como eu acredito que muitos são iniciantes, ou buscam melhorar seus investimentos, eu sempre recomendo logo. Aprende a investir, conhece o mercado, sente ele. Aí vai testando pra ver se você é um bom trader ou não. Vai que é, né? Mas é muito raro. É muito raro ter um bom trader. Recentemente, eu fiz uma pesquisa e descobri que menos de 1% da população investe na Bolsa de Valores, da população brasileira. Isso foi no ano passado. Nesse ano, começou agora, 2020. Eu não fiz essa pesquisa ainda. Mas, geralmente, não muda-se de hora pra outra. Então, imagine só. Se já é raro. Pessoas que investem na Bolsa sabem sobre o mercado. Imagine só quem é trade, né? O trade é mais raro ainda. E é muito raro ser um bom trader, tá bom? Trader qualquer pessoa pode ser. Agora, ser um trader vencedor, é outra história, tá bom? Então, mas vamos dar uma citada aqui. Quem sabe, quiçá, em outro vídeo, eu posso falar mais sobre um trade aí, né? Vai ter esse vídeo, sim. Mas vamos focar aqui em como uma ação, valorização, né? valorização de uma ação graficamente, tá bom? Eu preciso falar pra vocês sobre isso aqui, tá bom, gente? Porque é muito importante, valorização de uma ação graficamente é o nosso tema de hoje. Já falei no início, mas agora eu tô botando aqui também na lousa pra ficar melhor. Bem, vamos agora pra... Vou definir isso aqui, ó. Como as pessoas pensam, Luciano? As pessoas pensam que vai crescer de uma maneira linear, né? Uma linha reta. Você vai comprar 12 e, assim, em questão de um tempo, aí você pode dizer que a semana, um mês ou um ano vai estar 28 reais, né? Não é assim. Não é assim que vai funcionar, tá bom? Não é assim que vai funcionar. As pessoas pensam que não tem quedas, que não tem quedas. Mas também isso não é verdade. Por quê? Porque como realmente funciona? É um movimento de ondas, tá bom? Ou seja, esse movimento aqui, ó, é um movimento que vai subir, que vai cair, que vai subir, que vai cair, que vai subir. Vai cair, subindo, aí vai... Aí vai até indo, chegando lá. Vai ter vales, ou seja, vai ter esses... O vale eu numerei aqui de 1, tá bom? Então vai ter aqui, ó, baixa, 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 baixa. Momentos de ruins, né? Daquela ação. Vales. Tudo bem? E vai ter momentos de picos, que eu numerei como 2. Que é o momento lá onde ele tá lá em cima, ó. Picos. Tudo bem? Picos. E vai ter correções. O que são essas correções? São esses momentos que elas sobem e depois descem. Quando elas descem, como aqui, aqui, aqui e aqui, são momentos de correções. Ou seja, ela subiu, bem aqui é uma correção, bem aqui é uma correção, bem aqui é uma correção, bem aqui é uma correção. Ela subiu e caiu, subiu e caiu. Toda vez que ela sobe e cai, é correção. Por que acontece essa correção? A gente, vamos falar agora há pouco pra vocês sobre trade? Pois é. Quem dá uma certa liquidez ao mercado, eu posso dizer assim, é o trade. É o trader. É o trade, que é o comprar e vender, dessa liquidez. E quem faz esse trade é o trader, tá bom? Então, essas correções geralmente é por trades. São pessoas que fazem fake trade, position, day trade. Aí, dessa liquidez, desse movimento de ondas, ou até mesmo notícias também, fatos relevantes podem afetar uma ação, fatos relevantes politicamente podem afetar o mercado como um todo. Isso, tá bom? Então, são correções. Esse movimento, ela sobe e cai. Sobe e cai. Por isso que não é bom colocar as aves de emergência aqui. Porque você pode comprar lá na alta, valorizar um pouco, mas quando você for pegar esse dinheiro, você precisar, aí tá lá na baixa. Você corre isso de perder dinheiro, tá bom? Mas vamos agora para suportes. Luciano me diz o que é um suporte. Bem, um suporte, fiquem atentos nisso. Já essa questão de suporte, correção e resistência, volume, gap, vai servir para quem quer ir um pouco de orientação do trade, né? Aqui são algumas métricas, alguns conceitos que o trade precisa saber. O trade, até o mais básico, assim, o mais iniciante, ele precisa saber disso. Aqui é o básico, tá bom? Um básico, mas um pouco também mais avançado. Suporte. O que é um suporte? Vou colocar nesse de azul, que vai ficar melhor. Porque esse aqui já tá um pouco escado, então vamos para isso. O suporte é exatamente essa parte aqui. Esse aqui são suportes. Aqui são suportes. Se você for pensar bem, olha aqui, aqui se criou um suporte, bem aqui ele rompeu. Rompeu o suporte, ó. Bem aqui é o limite dele, e ele foi mais além. Ou seja, se ele foi mais além, então ele conseguiu ultrapassar o suporte e desceu mais para baixo. Quando ele ultrapassou o suporte, aí o trade pensa assim, eu fiz muitos cursos de trades, tá bom? Lê muitos livros de trades, tá lendo muitos livros. Também faço trade, eu sei que quando acontece isso, quando acontece uma quebra de uma resistência, de um suporte, perdão, de um suporte, o trade fala assim, hum, quebrou o suporte. Será se vai descer muito? Ou será se vai descer e vai subir? Aí fica na decisão. Quando bate no suporte, quando bate no suporte e sobe, aí você tem uma constatação de quê? Olha, o suporte, ela é forte. O suporte ali é difícil ser rompido. Então, quando o suporte fica difícil de ser rompido, ali o trade entende assim, olha cara, aquela ação ali tem um suporte que ela bate e volta. Aí do outro tempo depois ela bate, vai de novo e volta. Ou seja, ali tem um suporte muito forte graficamente. Como é que eu sei, Luciano, sobre esse suporte? Vai ter que puxar o gráfico de uma ação, seja de 15 dias, de um mês, seja lá qual for o tempo, e você vai ter que ver ali os suportes, né? Que vão ser essas partes de baixo, não os suportes. Você vai analisar o fundo dele e vai ver o fundo anterior, certo? Se for maior do que o fundo anterior, como aqui, aqui teve um fundo, bem que é o fundo sucessor. Foi maior, então teve a quebra de suporte. Beleza? Espero que você tenha entendido isso aqui. Então, o suporte é isso, né? Quando rompe um suporte, ela cai com tudo. Quando bate e sobe pra cima, ali você entende que tem um suporte bem forte. Isso serve muito pra trade. Mas pra quem é buy and hold, não tem muita interferência não, porque aí já mais análise é fundamentalista. Pra quem é trade, usa mais análise técnica. Quiçá, em outro vídeo, eu posso falar mais um pouco sobre isso. São muitos assuntos, mas vamos focar nesse. Resistências. O seno que são resistências? Bem, é o oposto de uma resistência. Ou é o oposto de um suporte. Se temos uma resistência, nós temos um suporte, ou seja, resistência tá em cima, suporte tá embaixo. E uma resistência é isso, né? Eu posso numerar aqui também uma resistência como um pico. Então eu vou também numerar como um dois, pra ficar mais fácil aqui pra gente. Então aqui, ó, vai ter aqui uma resistência, vamos ter aqui uma resistência, vamos ter aqui uma resistência, e aqui uma resistência, aqui uma resistência, e aqui mais uma resistência. Dois. Numerei como um dois, pra ficar mais fácil, pra vocês entenderem. Tá tudo bem? E aqui vocês vão imaginar da seguinte maneira. Bem, se eu tenho um suporte ali, se eu tenho um suporte, então o oposto vai ser uma resistência. E a resistência também tem a mesma maneira de pensar, o mesmo conceito de um suporte, certo? A resistência tem, só que o inverso. Como assim? Se ultrapassar a resistência, aquela tendência daquela ação é subir. Muito. Se não ultrapassar essa resistência, vai precisar de um volume maior. Um volume maior de quê? Um volume maior de ordens de compra. Certo? Um volume maior de ordens de compra. Porque quanto mais pessoas compram ação, mais aquela ação sobe, tá bom? Mais aquela ação, ela vai subindo, certo? Quanto mais pessoas compram, mais a ação sobe. E também tem a ver com profundidade, né? Você tem uma análise fundamentalista pra ver se realmente... Porque assim, não é só comprar uma ação. Por isso que tem muita gente que investe em ações e perde, a maioria do dinheiro perde tudo. Por quê? Porque não tem profundidade, ela não tem conhecimento, só joga, não sabe bem qual é a ação. Por exemplo, compra uma ação de uma empresa conhecida e diz, olha, essa empresa aqui é conhecida, gostei do atendimento aqui, é legal, mas você tem que olhar como um todo. Não é uma visão só micro, mas sim um cenário macro, macroeconômico. Você tem que olhar além daquilo que você usa, não é aquele olhar superficial, tem que ir um pouco mais além pra você entender isso aqui, tá bom? Então, vai precisar de um volume maior. Mas, você entenderam? A resistência é a parte de cima. Se romper, tem a tendência de alta, como aconteceu. Rompeu aqui de novo, tendência de alta, rompeu aqui de novo, tendência de alta, toda vez que rompe, sobe. Se bater lá na resistência e não conseguir subir, ela vai ter uma força contrária de queda, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui e como aconteceu aqui. Beleza? Tudo bem? O mercado, ele faz essas coisas. E gap? Luciano, o que é um gap? Bem, tem uns gaps aqui também, foi um conceito que eu trouxe lá da análise fundamentalista. Não, da análise gráfica que eu aprendi e que eu uso, é sempre bom fazer esse conceito de gap no início de um mercado. Geralmente, o mercado dá um gap no início do mercado, no início do pregão, ou então, no fechamento, ele dá um gap também de alta. Geralmente, tem isso. Fica aí uma dica, saca essa. Fica essa sacada aí para vocês que querem ser traders. Tem que estudar muito, eu acredito que o trader estuda mais do que a pessoa que vai em hoje. tem que estudar mais. E exige muito emocional, tem que ter muita cabeça mesmo. Desenvolvimento pessoal bem forte aí para dar certo. Vamos lá. E um gap nada mais é do que isso aqui. O mercado inicia aqui, certo? Subiu. Subiu, geralmente sobe assim, tá bom? Pode ser assim. e aí vai começando a cair e tal. Aí no final do dia, outro gap, tan, de novo. Ou seja, isso aqui é um gap, isso aqui é um gap. Vou botar aqui um quadro no gap. Então aqui é um quadro, aqui é um gap, e aqui é um quadro no gap. Um gap, ele geralmente é um movimento forte, tá bom? De alta. Isso é um gap. Então, pessoal, nós vimos aqui como as pessoas pensam que funciona, como funciona a valorização de uma ação graficamente, análise gráfica, mas como realmente é isso aqui, ó. Esse aqui tá certo, esse aqui tá errado, tá bom? Eu não gosto nem de falar assim necessariamente certo ou errado, mas aqui eu preciso falar a verdade, tá bom? E aqui é um conceito que realmente foge da minha opinião. Isso aqui realmente é uma verdade do mercado. Linha reta não existe, sem quedas, isso aqui também não existe. As pessoas pensam nisso. E por que outro sensação? Porque aqui é que muitas pessoas pensam, a bolsa de valor, cara, eu boto o dinheiro lá, eu ganho muito dinheiro, é. Às vezes tu dá uma que sai de uma sorte, uma tendência lá de alta, tem sorte. Uma certa aleatoriedade, né, pode-se dizer assim. As pessoas dizem que é sorte, outras pessoas dizem que é aleatoriedade, mas vamos lá. Isso aqui tá tudo errado, a minha reta não é, sem quedas não é. Mas isso aqui realmente é movimento de ondas, vamos recapitular, movimento de ondas. Vai ter vales, vai ter picos, vai ter correções, vai ter suportes, vai ter resistências, vai ter volume, que é o que mais pessoas comprando, vai ter profundidade, que você vai ter que entender isso. Profundidade também aqui, é além de volume, quem que tá comprando, sabe? Muito legal você entender que tem tubarão e sarginha. Sarginha no mercado é aquelas pessoas físicas que tem pouco dinheiro e movimento, não tem o poder assim, de comprar algo e movimentar muito o mercado. Já tubarão entra e movimenta o mercado. Então, se você entender a profundidade também de quem tá comprando, de quem tá vendendo, no book ali de ofertas, você entende, hum, então aqui tem um banco, hum, será porque tá esse banco, né? Então, fica aqui uma sacada, né? Sacar isso. E aí também tem gap, que a gente viu que é um movimento de alto no início ou no final do pregão. Bem, gente, aí tá o gráfico aqui, um exemplo que eu trouxe é do gráfico de um ano, que é esse gráfico aqui, tá bom? Eu trouxe esse gráfico aí pra gente fazer, tá bem arriscado, mas é necessário fazer isso aqui pra vocês entenderem, é necessário, tá bom? Eu vou deixar aqui, eu vou ficar até, dar um espaço pra vocês quiserem tirar um print aí e, quiçá, depois resolver estudar mais, né? Anotem tudo, isso aqui é muito importante, tá bom? Eu anoto tudo o que eu aprendo, tudo que eu assisto, toda palestra que eu vou, todo curso que eu faço, tudo anoto, todos os insights, as ideias e tudo mais, porque é muito importante isso aqui. Se você só consumir passivamente e não ativamente, é muito difícil. Você pensa, você acha, é um achismo, você acha que aprende, mas geralmente não aprende, mas cada um aprende do seu modo, mas eu gosto sempre de anotar e tá aí, né? Muito importante isso aqui, é um assunto de muito valor que eu tô dando pra vocês gratuitamente, deu muito trabalho, tá bom? Eu vou fazer isso aqui, eu tô com o notebook aqui pra mim passar tudo pra vocês, o roteiro tudo certinho e eu espero que vocês dêem muito valor, tá bom? Isso aqui é um conteúdo que muitas pessoas vendem caro, né? Assim, um valor elevado, mas que eu tô dando aqui de graça, tá bom? então, espero que vocês dêem muito valor e eu vou, tirem o print enquanto eu vou aqui. pra entrar no tema, benefícios, benefícios agora, benefícios, né? Isso é oportunidade para comprar ações que são baixas do valor de mercado. Como assim? Quando eu falo de benefícios, estou falando de benefícios, né? Quais os benefícios, Luciano, que isso aqui me traz? Bem, gente, os benefícios são muitos. Por exemplo, como a gente já entendeu como o mercado funciona, um dos benefícios desse mercado é que é a oportunidade, né? A oportunidade de comprar, é uma oportunidade de comprar ações, que é o nosso tema aqui, que estão que estão abaixo do valor do mercado. Então, é a oportunidade de compra ações que estão abaixo do valor do mercado. Como assim? Eu não entendi mais ou menos esse benefício. Eu já vou explicar pra vocês. O outro ponto aqui é um trade. Isso aqui, geralmente, a galera gosta, né? Você quer ganhar dinheiro rápido, mas também tem um perigo, tem que estudar muito. Posicionamento melhor em buy and hold. Também é muito legal pra buy and hold, né? Comprar e esquecer. E também tem o upside, né? Que é o que eu já falei. Vou até botar a definição aqui, que é a oportunidade de ter lucro, né? Ter lucro. Geralmente o upside, eu gosto de usar muitas métricas. O upside eu uso muitas métricas. Sou uma pessoa que usa muitas métricas pra mim ter certeza nas ações que eu invisto. Bem, vamos lá. Benefícios, oportunidade de comprar ações que estão abaixo do valor de mercado. Raciocinam comigo. Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa, a MGLU, né? A MGLU. Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo. MGLU3, que nada mais é do que a Magazine, né? Magazine Luiza, que é só um exemplo, tá bom? Exemplo da Magazine Luiza. A Magazine Luiza teve um tempo que ela passou, ultrapassou os 100 reais, os 100, mais de 100 reais de valor de mercado, se eu não me engano. Eu não acompanhei muita ação dela, não, porque eu tive outras ações. Eu até tinha ela, mas eu não me preocupei muito com ela, não, porque quando eu tenho certeza que a ação vai dar certo, eu geralmente foco em outras, porque o mercado tá cheio de oportunidades, tá bom? E eu gosto de ganhar no curto, no médio e no longo prazo. Então, ela que eu deixei no longo prazo e foquei nas outras de curto e médio prazo. Eu creio esse método que eu consigo, é um método de muito sucesso que a gente vai falar daqui pro final do vídeo e eu vou falar pra vocês é um método que de uma maneira direta é ganhar no curto, ganhar no médio, ganhar no longo prazo. É um método assim que eu criei com base em muito estudo, de várias formas, tentando, com isso que me der game, com a perna em risco ali na prática. Perdi dinheiro, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, ganhei dinheiro, porque tem que testar, né? Eu testei com o dinheiro do meu próprio bolso e vi que realmente deu certo, forneci essas informações, ensinei outras pessoas, essas outras pessoas ganharem dinheiro, muito, muito dinheiro mesmo, tá bom? que eu tô falando, dinheiro mesmo, eu peguei, eu acredito que eu sou um bom amigo, né? Se eu tivesse amigo como eu, eu gostaria muito de ter um amigo como eu, porque realmente eu poto dinheiro no bolso da pessoa, né? Literalmente eu vou ter dinheiro no bolso dos meus colegas. Loucura. Vamos lá. MG Lua, né? Imagine só a Magazine Luiza, ela estourou ali, R$100, tá bom? E você quer entrar, só porque você fala, hum, tá R$100, uma ação é caro, né? Pro brasileiro é caro, uma ação R$100, será se dá pra mim entrar? Aí tem o que? Tem um desdobramento, que é o que que é? Você diminui o número de ações, quer dizer, você aumenta o número de ações e assim você distribui o preço entre essas ações. Desdobramento. Depois eu posso falar até um assunto, outro vídeo desse assunto, tem muitos assuntos, desse âmbito de finanças, investimentos e negócios, então, a gente vai voltar pra falar sobre ele depois pra gente também não se alongar demais. Aí imagina só a MG Lua, a MG Lua, a muito alto o preço, né? E você não tem esse valor, R$100 ou mais do que isso. E você fica até, até tem, mas fica assim, hum, mas será se vai valorizar? Será se vale a pena? Será se não chegou já no topo? Você que não sabe análise fundamentalista, análise técnica, e outras métricas, né? Então pode surgir isso, essa indagação, essa dúvida. Mas aí que tá, aí a MG Lua faz o desdobramento, aumenta o seu número de ações, distribui esse valor e as ações ficam mais, ficam mais, mais em conta, assim, pro investidor, pessoa física, iniciante, aportar. Aí, é a oportunidade que você tem de entrar, porque é uma oportunidade de comprar ações que estão abaixo do valor de mercado. e aí, muitas vezes, a MG Lua, apesar de ser uma boa ação, ela tem um aumento de correções e de quedas e de vales. E é nesse momento que você tem a oportunidade de entrar nela e ganhar mais dinheiro. Porque, imagina só, se fosse só subindo, pensa comigo, presta atenção, se fosse só subindo assim, é, gente, não ia ter como, porque aqui é pra, pra 20, 30, 40, e aí, você ia falar, pô, tenho que entrar, eu tenho que entrar porque tá só subindo, né, eu tenho que entrar. Mas, tu não sabe qual é o ponto máximo, né, então, mas ainda bem que é assim, né, muitas vezes é assim, sempre é assim, né, nem muitas vezes, é sempre assim. Então, aí, você tem uma oportunidade, tá bom, de ganhar dinheiro que você consegue comprar mais em conta. Beleza? E, o trade, né, o trade também é muito bom, porque o trade, do mesmo jeito, ele pode comprar barato e vender caro, comprar barato e vender caro, de mesma forma. E, pro buy and hold, ele tem a oportunidade de aportar mais, de aportar mais, pagando, é, mais, um preço mais barato, por exemplo, ele tem uma ação ali, que ele tem, pôs 10 por 10 reais, essa ação, cai ali pra 6, ele diz, olha cara, eu vou comprar aqui, porque se eu entre aqui, por que eu não vou entrar aqui? É, análise dela, fundamentalista, continua o mesmo, análise gráfica, continua o mesmo, então, se aqui passou e aqui passou, eu vou continuar nessa ação, então, eu vou continuar mantido nela, basicamente é isso. O buy and hold, o website também de ter lucro, é, é justamente isso, né, você tem análise fundamentalista, é, ao seu, ao seu, ao seu favor, e você sabe, que aquela análise fundamentalista, indica que, o preço dela de valor de mercado, que é esse, está abaixo, é, com relação, ao valor realmente, que ela realmente vale, que pode ser, por exemplo, 28 reais, né, vale 10, ela está valendo 10 no momento, né, no momento presente, mas aqui, no futuro, ela tem esse potencial de valorização, que é o que ela realmente vale, então, fica aí, é, os benefícios, de saber a valorização de uma ação, graficamente. tirem aí o print, que eu vou vender aqui, mais um pouco de água, porque a água está extensa. E agora, é, como fazer, né, como fazer isso? Como fazer,